Seja bem-vindo, eu sou o professor Tiago e resolvi a questão de matemática do triênio 2018-2020, questão 22, do passe UFMS. É uma questão que trabalha a parte de logaritmos. Então, para lembrar, eu coloquei essa definição de logaritmo aqui, onde você tem a base, tem o logaritmando e tem o logaritmo. E ele diz o seguinte, Amanda, Bruna e Carol têm idades x, y e z, respectivamente. Temos que x log de 128 na base 2, y é o log de 6.561 na base 3 e z é o log de 1.024 na base 4. Então, usando essa definição aqui, nós vamos determinar quanto é a idade de Amanda, de Bruna e de Carol. Começando por x. Então, x é igual a log de 128 na base 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 elevado a x é igual a 128. Qual que está aqui, pessoal? Aqui o a, o a nosso seria o 2 e a base. O x seria o logaritmo, então, elevado a x é igual a o b, que é o 128. Aí, como é que eu faço a partir daqui? Você vai pegar o 128 e vai decompor e ele vai estar exatamente na base 2. Então, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Vai contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, significa que 2 elevado a x é 2 elevado a 7. Logo, x vai ser 7. O que significa esse 7? 7 é a idade de Amanda. Então, eu já sei que Amanda tem 7 anos. Vou notar que ela tem 7 anos. Aí, vou fazer a mesma coisa com o y. y é igual ao log de 6.561 na base 3. Então, aqui vai ficar 3 da y e a 1. Aí, eu já sei que esse número aqui eu tenho que decompor em fatores no 3. Vou pegar esse número, 6.561, e vou fazer a decomposição por 3. Então, nesse caso aí, esse é o único número que vai te dar um pouco mais de trabalho. A prova colocou uma questão bem simples, onde você vai, nesse momento, ter que fazer com um pouco mais de cautela. Então, você vai lá, 6.561, você vai dividir ele por 3. Aí, vai anotar aqui o valor. Eu vou colocar, depois você faz aí para ver se está batendo. 2.187. Aí, vai dividir de novo por 3. Vai dividir esse número por 3 de novo. Vai encontrar 729. Vai dividir por 3. 243. Vai dividir por 3 de novo. Aí, ele começa a ficar pequeno, né? Começa a ficar bem fácil. Por 3. 81 por 3 dá 7. Por 3, 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. E aí, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai escrever 3 à oitava. Volta para cá. 3 é a Y. Volta 3 à oitava. Y é igual a 8. Já sabe que a Bruna tem 8 anos. Vai fazer agora o da Carol. O da Carol vai ter uma coisa um pouco diferente, mas também vai dar para fazer. Z é igual a log de 1024 na base 4. Então, vai ficar 4 elevado a Z é igual a 1024. Aí, aqui, nós vamos passar da base 4 para 2. Vai ficar assim. 2 ao quadrado elevado a Z é igual a 2 à décima. Esse eu vou fazer aqui. Depois, você vai fatorar para testar, para você treinar. Então, vai ficar 2 elevado a 2Z é igual a 2 à décima. 2Z é igual a 10. Z é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, a idade de Carol é 5 anos. Agora, vem a pergunta. A idade de Amanda é menor, é a menor entre as 3? Amanda tem 7, não é a menor. Está errado. A idade de Carol é a maior? É maior que a idade de Amanda, aliás? Carol tem 5 e Amanda tem 7. Não. A soma das idades de Amanda e Bruna, 7 mais 8, é o dobro da idade de Carol? 7 mais 8 é 15. Então, é o trigo. Está errado. A letra E diz o seguinte. A idade de Amanda é maior que a idade de Bruna. Não. Amanda tem 7 e Bruna tem 8. Está errado. Só a letra D. A idade de Bruna é maior que a idade de Carol. Bruna tem 8, Carol tem 5. A alternativa correta é a letra D, certinho, conforme o gabarito. Eu sou o professor Tiago Gomes, espero estar te ajudando. Vejo você na próxima resolução. E aí, pessoal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.